Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Hoje nós vamos fazer um rabo de cavalo todo trabalhado na espinha de peixe. Espero muito que vocês gostem, compartilhe o vídeo, clique no gostei aqui embaixo, mande sua sugestão, a gente tem Facebook, Instagram, Google+, onde você quiser. Agradeço muito você assistir, um super beijão e não sai daí não, que eu tô voltando já já pra te ensinar. Pra fazer essa trança, esse rabo de cavalo elaborado, obviamente iniciamos prendendo todo o cabelo no rabo de cavalo. Agora, você reparte em duas partes iguais e aqui nós vamos começar uma trança espinha de peixe. Vou pegar uma mecha na lateral, não são mechas finas, tá? Você pode pegar mechas grossas e passei a primeira iniciando a espinha de peixe. Pego do outro lado, separo uma mecha e passei. Pois bem, aqui é o começo da espinha de peixe. A próxima mecha, você separa, mas não passa. Você vai deixar ela reservada. A pessoa pode segurar ou você pode prender ali. Do outro lado, a mesma coisa. Separei a mecha, mas eu não passei. Reservar. Agora, a próxima mecha, eu passo dos dois lados. Agora, essa é a mecha que eu vou reservar lá. Então, separei e eu vou trocar. Eu vou tirar a mecha que tá lá, passo embaixo dessa e subo essa que eu separei no momento. E esta daqui eu vou passar. O outro lado igual. Separei a mecha. Não vou passar, deixo ela aqui pendente, ó. Vou trocar com aquela lá de cima, passando a primeira... Passando a primeira por baixo da segunda. E reservo a segunda. E a primeira eu embuto. Agora, é a hora de... É a fase de embutir. Vou só embutir. Separei... Passei... Separei... Separei... E passei. Pronto. Agora, eu vou trocar. Separei... E troquei... Passando a anterior por baixo da última que eu separei. E reservei. E vou embutir a anterior aqui. A mesma coisa do outro lado. Vou trocar. Passando a anterior por baixo da posterior. E reservando a posterior. Próxima etapa. Passar... E passar. Então, uma eu passo, a outra eu troco e passo. Então, passei, passei. Essa próxima... Eu troquei... E passei. Reservando. Troquei e passei. E reservei. Continua fazendo até o final ou até a altura que você desejar. Enquanto eu termino aqui, eu vou mandar beijo. Beijo. O beijo de hoje vai pra Yasmin Lima Alves, de 13 anos. Ela é de Caruta Pera, no Maranhão. E ela me pediu um beijo lá pelo Facebook. Ela entrou lá, curtiu as fotos, compartilhou o vídeo. E muito obrigada. Um beijo, Yasmin. E também pra Ariane Maria da Cunha Nascimento. Ela tem 12 anos e é de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Meninas, um super beijo pra vocês. Muito obrigada pela participação. E você também pode mandar uma sugestão, uma participação. Escreva seu comentário, o que você achou aqui do nosso rabo de cavalo de hoje. A finalização, você ajunta duas partes e continua a trança espinha de peixe. Normalmente, um pedaço aqui, só pra ficar tudo uma coisa só. E passa o elástico. Aqui eu vou abrir um pouco mais. E pra tampar o elástico, o adorno que você quiser. Um laço, uma fita ou florezinhas. Esse é o rabo de cavalo trabalhado de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo aí pra ajudar o canal. Muito obrigada por assistir. Um super beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.